Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que as paródias voltaram aqui no canal, assim, as paródias que vocês antes curtiam, que mano, trazia muita paródia antigamente aqui no canal, mano, voltou sim, vai ter muita paródia a partir de agora no canal, então vamos deixar o seu like, vamos bater a meta de 500 likes nessa paródia pra sair outra paródia, então todo mundo deixa o like, pega o link da paródia, então manda pros seus amigos aí, pra ajudar a divulgação, vamos, mano, muito like, muita visualização, e se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí que é muito importante, segue no meu Instagram que tá aqui na tela, e é isso, galera, fica aqui no canal, com essa paródia, mano, que tá top, galera, então é nóis, mano, queria agradecer ao tio Bob que cantou a paródia, vai tá o link do canal dele na descrição, passa lá e se inscreve, gente, que é muito importante também, e é nóis, galera, fica aí com a paródia, deixa o like e comenta a hashtag, deixa ela beijar. Então! Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo, pode funcionar com outro, mas não comigo, vai dar de cara no chão, cê nem acredita, tô louco pra ver ele se jogando no fiche, Se ele quer chorar, deixa me enfrentar, se ele quer nubar, então deixa me atacar, se ele quer até chô, chora, nananã, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas, Ele tá afim de zoar com a minha cara, disse que eu sou fraco, que eu sou iso, Sou aquilo, sabe muito bem que a gente nunca jogou nada, e pra parecer jurar que destruiu comigo, vai dar de cara no chão, não tem nem perigo, pode funcionar com outro, mas não comigo, vai dar de cara no chão, cê nem acredita, tô louco pra ver ele se jogando no fiche, Se ele quer chorar, deixa me enfrentar, se ele quer nubar, então deixa me atacar, se ele quer até chô, chora, nananã, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas, Se ele quer nubar, deixa me enfrentar, se ele quer nubar, então deixa me atacar, se ele quer até chô, chora, nananã, entendeu? É cada um com seus esquemas, se ele quer nubar, então deixa me atacar, se ele quer até chô, chora, nananã, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas, Tchau, 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 tchau.